E aí amigos e amigas do YouTube, hoje eu trago para vocês mais uma videoaula de como a gente fazer um mosaico com várias fotos, bem simples, bem fácil e bem rápido. A gente vai estar utilizando esse site aqui, que eu vou estar deixando a descrição do vídeo para vocês estarem entrando. E estando no site aqui, é só escolher o modelo de mosaico que vocês querem. Tem todos esses daqui, tem esse, tem esse daqui, tem esse outro, então aí vai dar preferência de cada um. Eu vou estar fazendo com este modelo aqui, que é bem legal. E aí aqui é só vocês clicarem em cima da foto 1, escolher a foto na pasta do computador que vocês têm aí, clicar na foto 2 e adicionar, clicar na foto 3. E aí é só ficar adicionando todas as fotos que vocês querem, para se formar uma foto só, na hora que a gente salvar ela aí no nosso computador. Então é só adicionar as fotos. Eu estou colocando algumas fotos repetidas, porque eu tenho poucas fotos na pasta, né, só para estar mostrando para vocês. E aí, colocaremos aqui a última foto, pronto. Montamos nosso mosaico de foto. É só clicar aqui em salvar foto. E aí a gente salva a foto para o nosso computador. Vamos colocar como... Vou renomear de lindas fotos. Dá um OK. Pronto, a foto já foi salva. Vamos lá na pasta. Verificar. Se a foto foi salva mesmo. Pronto, galera. A foto foi salva. E está aqui. Se vocês gostaram do vídeo, galera, não se esqueçam de se inscreverem no canal aí embaixo. É só clicar em inscrever-se. E dar o seu gostei também no vídeo, se o vídeo foi legal. Qualquer dúvida vocês podem estar deixando também nos comentários. Certo, galera? Lembrando que esse site aqui também tem outras coisas interessantes para vocês fazerem. Dá para vocês também escolher uma imagem de fundo aqui. Qualquer imagem que vocês quiserem aqui. Tem várias imagens. E aí é só você clicar aqui em enviar foto. Escolher uma foto que você quiser. E também fazer as suas montagens aqui. E adicionando esses ícones aqui. E aí vai dar preferência de vocês. Depois é só clicar em salvar colagem. É isso aí, galera. Até a próxima. Valeu a todos.